Pergunta proibida, pergunto o que você quiser, do jeito que você quiser, se eu tiver resposta eu dou, se não tiver eu falo que não tenho. Aliás, é importante destacar isso, em nenhum momento a assessoria do presidente me falou, olha, é melhor não perguntar isso não, porque senão o Lula pode não gostar. Zero, absolutamente zero, nada. É o seguinte, eu nunca pedi pra ninguém, você nunca recebeu um recado meu, mesmo quando você triturava o PT, seja na veja, seja na fã, você nunca recebeu um recado meu, porra o Lula tá se queixando de você, Reinaldo, o Lula tá, nunca, nunca. Vou testemunho eu mesmo, eu fui um duro crítico do PT durante 13 anos, muito duro, o presidente sabe disso, eu nunca perdi nenhum emprego por causa disso. Lava Jato barra Bolsonaro, me tiraram três. Esse senhor que está aqui na tela, dividindo a tela comigo, foi condenado sem prova, ficou 580 dias na cadeia, naquilo que eu considero, eu considero e outros consideram, uma farsa judicial, e eu não estou falando isso, porque eu estou na presença do Lula, pra fazer-me a culpa pelas críticas que eu fiz ao PT. Como é ter sido uma das pessoas mais influentes do mundo, e o senhor foi, poucos criticavam, eu era um deles, e acordar na cadeia? Como é que esse contraste? Eu quero saber, a sua primeira noite, o senhor dormiu na cadeia, a hora que o senhor acordou, o que o senhor sentiu? É isso aí, voltamos com uma música de Chico César, Pensar em Você, do disco Mamamundi, O senhor é romântico? O senhor é romântico, presidente? Você sabe que eu boto muito muito certo. E é romântico? O senhor é romântico? Eu não entendi. O senhor é romântico. Falei se o senhor é romântico. O senhor é romântico? Tó, tó. Aí eu vou, um dia, com uma coisa, a Jânia até vai perguntar pra ela se eu sou romântico. Tá certo. Presidente, vamos lá. O senhor falou, eu encontro poucos críticos do seu primeiro governo, um pouco mais do segundo, a partir da continuidade de certas políticas adotadas em 2008, e aí, no caso do governo Dilma, eu não quero falar mal dela. A minha intenção não é essa. Me dê aí o candidato, o candidato a vice, Luiz Inácio. Deixa eu te contar. Primeiro, o companheiro Renan da Vivenda. Diga, companheiro. Você vai apanhar porque eu estou te chamando. Você vai apanhar porque eu estou te chamando. Presidente, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu li a sentença do Moro, e li, porque eu sou muito chato pra essas coisas, e eu não encontrei lá as provas, aí eu sentei aqui e falei, agora eu vou falar, o Lula foi condenado sem prova. Eu falei, vai vir uma tempestade sobre a minha cabeça. Eu sabia. Agora, presidente, assim como o senhor não fez o seu trabalho e deu pouca bola pra algumas críticas, eu também faço o meu, não tô nem aí. Ainda hoje, o inferno que foi minha vida, desde que eu falei que eu ia entrevistar, o senhor só não sabe. De todos os lados, né? Porque todo mundo tem uma entrevista na cabeça. A única que não servia, certamente, é a minha. Eu não dou bola pra isso. Pode me chamar de companheiro, não tem nenhum problema. Então, companheiro, é o seguinte, eu vou fazer aqui um break. Dizem que eu tenho entrevista, o senhor acha a minha imitação muito, muito, me xeruca? Presidente? Alô? Alô? Acho que o presidente parou de me ouvir. Oi? Eu tô ouvindo. Oi, presidente, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, agora eu fiquei como humorista desastrado, porque eu imitei um pouco o senhor aqui, e eu perguntei se a minha imitação era muito vagabunda, se a senhora achava que até pode ser... É boa. Aliás, a Bandeirante tinha dois companheiros que trabalhavam na Bandeirante, acho que chegaram a trabalhar com o Fastor no Perdido da Noite, que me imitavam perfeitamente bem. É. É melhor... Quando alguém pegar uma gravação minha, eu vou dizer, não é minha, é do Reinaldo Azevedo. E uma última, antes de ir pro comercial. É verdade que, de vez em quando, o senhor recebeu o programa meu em pendrive e assistiu lá na cadeia? Sempre. Sempre. O Marcola sempre mandava teus programas pra que eu assistisse. Sabe? Por que tem uma coisa engraçada, Reinaldo, que é o seguinte... Não tem uma coisa engraçada que é o seguinte, Reinaldo? Tomara que eles conseguem... Presidente, não vai dar tempo pro senhor responder, mas que pergunta eu deixei de fazer importante? Tem um monte aqui. Mas que o senhor gostaria de ter respondido, e aí a gente marca já uma próxima. Ah, você me convida outra vez, doutor, a responder as perguntas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.